Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desde já agradecemos por acessar o canal. No vídeo anterior, mostramos uma intensa entrada de resina numa colmeia de jatai. Hoje, vamos observar a chegada do pólen. Preste bastante atenção às imagens. Depois, deixe o seu comentário. Abelha jatai. Campeiras trazendo pólen. Coletado nas flores, o pólen é um dos mais completos alimentos que se conhece. Ele é rico em vitaminas, proteínas e minerais. Mel e pólen compõem a dieta básica das abelhas. Além disso, o pólen, ao ser depositado junto com mel e outras substâncias em cada uma das células, é um elemento essencial para o desenvolvimento das crias. Curbículas são estruturas côncavas, situadas na face externa das tíbeas, nas pernas traseiras. Música Na colmeia, o pólen é armazenado em potes, separados do mel. Música Em geral, ficam dispostos em blocos. Música A cor amarela parece ser predominante. Música Como se observa na coroa de Cristo. Música No pau-Brasil. Música No sabugueiro nativo. Música Na babosa. Música Mas também pode ser branco. Música Como uma falsa mira. Música 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 Amém. 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 Obrigado por assistir ao vídeo. Amém.